Amigos, hoje moro no interior de São Paulo, atuo na rede Novo Tempo de televisão, rede nacional e estou aqui hoje para falar de caráter, porque liguei para o Pesão, pensando que ele não ia me retornar a ligação, afinal não sou mais eleitor do Rio de Janeiro, no entanto, não só ligou de retorno, como também lembrou que somos amigos desde o tempo que ele era vereador, depois prefeito por duas vezes em Piraí, sempre participando do programa pensando em você, nos ajudando a ajudar as pessoas, assim como o professor Jorge Tardã, 43444, candidato a estadual, pois olha, esses dois companheiros continuam os mesmos, amigos dos amigos, pessoas coerentes, pessoas boas, de bom coração, boa índole, é por isso que eu estou aqui para falar bem dos dois, porque merecem, são duas pessoas extraordinárias, Pesão, e o nosso Jorge Tardã, 43444. Eu sou José Carlos Cataldi, sempre pensando em você.